Uma turma que tá treinando, olha, pesado para um evento que vai acontecer em Macaíba de MMA e que vai reunir atletas de todo o estado. Dá uma olhada. Eles não estão para brincadeira. Aqui o treino é pesado. E o ritmo está ainda maior para a próxima luta. Um evento inédito na cidade de Macaíba que irá reunir atletas das principais academias de MMA do Rio Grande do Norte. E o objetivo maior será fortalecer o esporte na região. A oportunidade surgiu, de fato, há uns 5 anos atrás. Eu pensei em fazer um evento. Só que não tinha apoio nem ajuda de algumas pessoas, o comerciário de Macaíba. E hoje eu tenho a disponibilidade de tratar com as pessoas e com o comerciário e surgiu a ideia de fazer. A luta principal será dele. Jean Patolino está no MMA há 7 anos. Invicto na carreira, o maior desafio para ele agora será lutar numa nova categoria. Pretendo permanecer invicto e também vai ser uma luta numa categoria que não sou acostumado a lutar. Essa é uma categoria mais acima. Primeira vez que eu vou fazer essa luta no peso galo. E vou estar, pode crer que eu vou estar bem preparado e bem mais forte. E vamos detonar. Além de ser um evento muito importante para a região, esta luta com certeza ficará marcada na carreira do lutador João Miquel. Aos 24 anos, ele fará sua estreia na modalidade. O sonho é seguir carreira no octógrafo. E tem como referência os irmãos pitbulls. É um sonho, né? Sendo realizado. Eu já cheguei a treinar também com outros caras que são renomados no MMA. Massaranduva, Neto, Sérgio Moraes. Aí chegando aqui também fui muito bem recebido. E é um espelho muito grande, né? O evento acontece no dia 16 de novembro e contará com oito lutas, sendo seis de MMA e duas de kickbox. Além dos atletas do Rio Grande do Norte, terá ainda lutadores de outros estados. A expectativa é que o público venha prestigiar um grande evento. Pode ter certeza, traga a sua família também para participar, para prestigiar o evento. É um evento de luta, mas não é um evento de briga. As pessoas não podem confundir luta com briga, que é totalmente diferente. É um esporte e vocês vão, pode ter certeza que vocês vão gostar muito do evento. Um esporte de alto rendimento que exige muito dos competidores. Joaquim fará uma das lutas mais esperadas, já que o adversário é da cidade de Macaíba. A rotina de Macaíba está bem intensa, né? Sabendo que ele é um cara do chão, a gente está treinando bem, defesa de queda, está treinando também distância para fazer com que ele não chegue próximo de mim. O público de Macaíba esteja preparado, que vai ser um grande show lá. Espero que ele esteja pronto, porque eu vou estar. Um evento que vai unir experiência e oportunidade para os lutadores. Aqui no Octógono, os atletas entram muito bem preparados e mandam um recado para os adversários. Espero que ele treine bastante, cara. Treina que eu estou treinando, estou bem e vou pegar você. Qual o recado que você manda aí para o seu adversário? Sou muito em mandar recado, não. Só espero que ele esteja preparado, porque eu vou estar preparado para essa luta. Babu, você se ligue, meu irmão. Cai para cima.